Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje, iremos testar o Yobit Malware Filer Free, versão 1.3. Este é um software anti-malware da Yobit, que oferece proteção guarda da inicialização do navegador, de proteção da rede, de arquivos e de cookies. Estes outros três módulos são habilitados na versão paga deste software. E ele conta com proteção em tempo real. É uma proteção baseada em assinaturas. Eu vou atualizar a base de dados do Yobit. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de memória RAM. Estes dois serviços aqui pertencem a ele. Um consumo entre 20 a 25 MB de memória RAM. Tenho aqui uma lista de links nocivos. E vamos dar início ao teste. 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 O link anterior O link anterior Está fora doar O link anterior O link anterior O link anterior O link anterior O computador está muito lento Nesse momento O link anterior O iobd detectou uma modificação perigosa no registro Eu vou bloquear O link anterior O link anterior Bem, este link gerou Uma mensagem de erro Tela azul Eu já retorno para darmos continuidade ao teste Estou aqui, estou aqui de volta O link anterior O link anterior O link anterior Vou agora fazer uma verificação completa do computador com o Yobbit e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento foram detectadas duas ameaças, vou repará-las agora, ok, eu vou agora reinicializar o computador, depois vou rodar o CCleaner e volto com os resultados da análise do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes foram detectados dois objetos infectados, um arquivo e uma chave de registro do TrojanAgent e do TrojanBackdoor. Vou removê-los agora. O Yobbit Malware Fighter não reconheceu o Malwarebytes como programa legítimo. ele pede a minha autorização, eu vou autorizá-lo. Vou agora fazer o escaneamento com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro foi detectada a presença de um rootkit. Vou eliminar essa ameaça agora. Bem, a ameaça será deletada na reinicialização do computador. Retorno logo em seguida com os resultados da análise do EnziSoft anti-malware. Ao final do escaneamento do EnziSoft foram detectados traços de dois AdWares. Vou eliminá-los agora. Bem, vou agora fazer um escaneamento com o superantispyware e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do superantispyware nada foi encontrado. Bem, minhas palavras finais. O Yobbit Malware Fighter 3 é um software auxiliar na proteção do computador. Ele não detectou a presença de dois Trojans e de um rootkit, que é um tipo de malware muito perigoso. Na minha opinião, existem melhores opções de software anti-malware com proteção em tempo real, como o Malwarebytes Pro, por exemplo. Bem, era isso por hoje. Deixem os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. O meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!